Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma ameaça feita pelo ditador Nicolás Maduro, que disse em um comício que se ele não vencer as eleições, haverá uma guerra civil na Venezuela. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Durante um comício, o ditador venezuelano Nicolás Maduro disse que se não vencer as eleições que se realizarão no dia 28 de julho, a Venezuela mergulhará em um banho de sangue e em uma guerra civil. Mas o que essa ameaça realmente significa? A Venezuela pode mesmo mergulhar em uma guerra civil se Maduro não vencer as eleições? Quem acompanha as notícias sabe muito bem que as eleições presidenciais na Venezuela estão cercadas de graves acusações de fraudes, com Nicolás Maduro impedindo os seus principais opositores de participarem como concorrentes. Com destaque para Maria Corina Machado, cuja candidatura foi cassada pelo Supremo Tribunal da Venezuela. Com esse tribunal diretamente controlado por Maduro, acusando-a de associação com Juan Guaidó, classificado por Maduro como usurpador. Para substituí-la, o seu partido avançou com a candidatura de Corina Iores. Mas uma falha inexplicável no site do tribunal eleitoral impediu-a de se candidatar. Uma falha que, curiosamente, afetou apenas ela. E assim, com manobras por debaixo dos panos, Maduro conseguiu afastar os seus principais concorrentes. E apesar de alguns candidatos se declararem de oposição, a maioria deles são, na verdade, cúmplices do regime de Maduro. Essa tática de afastar candidatos da oposição foi muito empregada por Vladimir Putin nas eleições presidenciais na Rússia em março deste ano. Com Putin conseguindo prender e afastar todos aqueles que teriam alguma chance de derrotá-lo nas eleições. Maduro, um reconhecido admirador de Putin, seguiu à risca esses ensinamentos. Colocando-se como o único candidato realmente forte e com reais chances de vencer as eleições. Mas, se é assim, por que essa ameaça de guerra civil em caso de derrota? O motivo para esse receio são as manobras de coordenação de Maria Corina Machado, que apesar de ter sido caçada pelo Supremo Tribunal Venezuelano, está articulando alianças com outros partidos de oposição que, se forem bem costuradas, poderão levar a uma derrota de Maduro. É uma possibilidade remota, mas a ameaça de guerra feita por Maduro mostra que, apesar de improvável, é algo que pode acontecer. Isso, então, significa que o risco de uma guerra civil na Venezuela é real? Não é real, e o motivo para isso é bem simples de entender. Para haver uma guerra civil, é preciso que haja dois lados armados, e, neste momento, o único lado fortemente armado na Venezuela é o de Nicolás Maduro. Graças a manobras muito bem orquestradas, Maduro detém o controle total e absoluto sobre as forças armadas, não apenas a nível legal e constitucional, como presidente e comandante em chefe das forças armadas, mas também, e principalmente, a nível ilegal, através do chamado Cartel de Los Soles. Segundo investigações de diversos organismos policiais internacionais, Nicolás Maduro seria o suposto líder de um gigantesco cartel do narcotráfico, dedicado a enviar centenas de toneladas de drogas para os Estados Unidos por intermédio de outros cartéis, principalmente mexicanos. Segundo o jornalista investigativo Héctor Landaeta, essa organização tem as suas raízes nos anos 90, quando membros colombianos das FARC entraram na Venezuela, com oficiais e militares do Movimento Revolucionário Bolivariano 200, criado por Hugo Chávez, assumindo o controle dessa organização, transferindo-a posteriormente para Chávez, e depois da sua morte, em 2013, para Nicolás Maduro, que tratou de envolver diretamente no cartel os principais comandantes militares venezuelanos. Através dessa tática, Maduro, além de garantir um fluxo constante de milhões de dólares para os bolsos desses comandantes, também conseguiu envolvê-los diretamente em uma organização de narcoterroristas. O que significa que se Nicolás Maduro for derrubado ou derrotado em alguma eleição, todos esses comandantes militares poderão ser presos, julgados e condenados pelo próximo governo venezuelano. E assim, ao colocar os comandantes militares no controle direto do narcotráfico, Maduro tem a certeza de que as forças armadas venezuelanas farão de tudo para impedir que ele caia ou que seja derrotado em alguma eleição. Portanto, quando Maduro fala que haverá guerra civil na Venezuela, caso seja derrotado nas eleições, na verdade, o que ele está dizendo é que os militares se levantarão, não apenas para proteger o seu mandato, mas também e principalmente para proteger o multimilionário negócio do narcotráfico do cartel de Los Soles. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Maduro também envolveu a justiça venezuelana no cartel, com destaque para Michael Moreno, presidente do Supremo Tribunal da Venezuela, com o governo dos Estados Unidos oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à captura de Maduro, 10 milhões por informações que levem à prisão de Diosdalo Cabello, Hugo Carvajal e Cleaver Alcalá Cordones. E de 5 milhões pela prisão do presidente do Supremo Tribunal, que, é importante lembrar, foi o mesmo que ordenou o afastamento dos principais opositores políticos de Nicolás Maduro. Se Maduro for derrotado nas eleições, um evento improvável tendo em vista que é ele que controla o órgão que faz a contagem dos votos, a Venezuela não mergulhará em uma guerra civil, mas sim em um estado ditatorial, cívico-militar, liderado por Maduro, diretamente apoiado pelo Supremo Tribunal, e mantido em segurança no poder pelos militares, que, como referi, controlam as operações do narcotráfico venezuelano. Com todo esse caos, é importante recordar, podendo ocorrer, mesmo aqui, ao lado do Brasil. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. O destino da Venezuela, no século XXI, depende da nossa vitória. No 28 de julho. Se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantecemos o mais grande éxito, a mais grande vitória da história da nossa história que é uma guerra civil fratricida. Se decimos ao povo, à força armada, à força policial, à la calle, se abre uma revolução como o do século XX, popular e armada, será outra revolução. E será inevitável, seria inevitável, se a direita fascista chega ao poder, será inevitável. E a revolução. E a revolução. Tchau.